Essa ladeira Essa é a ladeira da preguiça, preguiça que eu tive sempre de escrever para a família E de mandar conta pra casa que esse mundo é uma maravilha E pra saber se a menina já conta as estrelas e sabe a segunda cartilha E pra saber se o menino já conta cantigas e já não bota mais a mão na barquilha E pra falar do mundo fala uma besteira, fome inteira é uma ilha Onde se chega de barco, mãe, que nem lá na ilha do medo Que nem lá na ilha do prato Que nem lá na ilha de maré Que nem lá na salina das margaridas Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Preguiça que eu tive sempre de escrever para a família E de mandar conta pra casa que esse mundo é uma maravilha E pra saber se a menina já conta as estrelas e sabe a segunda cartilha E pra saber se o menino já conta cantigas e já não bota mais a mão na barquilha E pra falar do mundo fala uma besteira, fome inteira é uma ilha Onde se chega de barco, mãe, que nem lá na ilha do medo Que nem lá na ilha do prato Que nem lá na ilha de maré Que nem lá na salina das margaridas Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça